Ora, muito bem-vindas e bem-vindos. Cá estamos nós na nossa segunda conversa. Queria agradecer-vos mais uma vez a esta disponibilidade nesta altura difícil. Bom, então esta é a segunda conversa. Nem toda a gente esteve aqui na primeira. A primeira foi muito boa e foi sobre a assessoria técnica e teve mais a ver com os pontos do Brasil e teve muito a ver com o papel crescente das universidades e sobretudo nos programas de extensão. Essa conversa vai ser, portanto, nós entre a primeira e a segunda nós não contávamos gravar, publicar a conversa mas pronto, há pedido, vários pedidos por pessoas que não puderam estar e também porque nesta segunda sessão há aqui uma sobreposição de agendas e há outra iniciativa da Rede H e, portanto, nós já pedimos o consentimento de toda a gente para a publicação esta está a ser gravada. Pronto, visto o funcionamento vai ser muito parecido, vai ser igualzinho à primeira há cinco convidadas e convidados que vão fazer uma apresentação de dez minutos e depois há comentaristas comentários e comentaristas que vão fazer comentários e depois vai-se abrir o espaço. Nós não vamos fazer aquelas apresentações biográficas e de graus e essas coisas portanto, cada um a gente pede para se apresentarem como quiserem no início e pronto, já agora faço já a apresentação o meu nome é Nuno André Patrício sou arquiteto pela faculdade antiga FAUTEL tive dois anos em Tóquio e nove anos no Rio a fazer projetos de urbanização de favelas e depois fiz mestrado no IPUR e fui pesquisador no Observatório de Metrópolis e professor e pronto e agora estou aqui há um ano que voltei a Portugal e estou em dois doutoramentos ao mesmo tempo que é uma bocadinho loucura e portanto, e já agora fica já também dito que este, entre a ideia inicial que começou a numorar Lisboa a 17 de outubro no debate e agora portanto, estou envolvido aqui na formação de uma assessoria técnica aqui no Porto com o Bernardo, a Lara e a Jacinta portanto, fica já a declaração de interesses feita este debate e a escolha da Catalunha e do Brasil tem muito a ver com enfim, com um momento assim, das conjunturas que achamos aqui algumas pontos sobretudo, um momento de conjuntura política ou seja a assessoria técnica no Brasil já vem desde o processo de redemocratização mas ganhou muita força nos governos PT ou seja o que eu quero dizer aqui é que há um momento um bocadinho de déjà vu que é tanto na Catalunha como no Brasil como aqui encontraram-se houve aqui um momento da conjuntura política em que estes os movimentos sociais pelo direito à cidade e das assessorias técnicas não chegaram ao poder de maneira nenhuma mas ganharam aqui um espaço um espacinho para tentar navegar por algumas brechas e construir uma política nacional de habitação no caso de Barcelona por várias legislações de tanto cooperativismo e que agora se calhar há assim um momento depois de alguma muita legislação feita sobretudo no universo central o momento da sua implementação e eu acho que a assessoria técnica pode dar aqui algumas algumas respostas e este termo assessoria técnica não é assim nenhum fetiche para mais um termo de special agencies aqueles termos todos que vieram e que muitas vezes estão um bocadinho vazios de termos o que a formulação muito muito básica que nós estamos aqui a dar que foi naquele documento é a assessoria técnica é todo o trabalho e é um trabalho portanto isto é é preciso ser dito não é voluntariado não é filantropia é todo o trabalho de profissionais em conjunto com a população para efetivar o direito à cidade e habitação portanto assim de uma forma muito genérica é é um e é uma formulação que é assim é muito aberta e como eu disse no princípio dos outros dos outros do na outra sessão é que eu acho que tem mais potencial é porque ela corta assim várias bolhas que normalmente não falam ou falam um pouco ou tem a tendência para se fechar ou seja a bolha da universidade a bolha do poder local não é dos próprios escritórios de arquitetura das instituições de financiamento ou seja a assessoria técnica digamos que pode ser feita numa universidade por docentes por docentes com alunos pode ser feita em gabinetes de apoio local e e muita dessa variedade já foi já foi apresentada na primeira sessão hoje vamos falar um bocadinho mais sobre o caso catalão e aponto como a Catalunha que eu estou confesso a aprender ainda muito e conto aprender mais e e por isso e sobretudo mais voltado se na primeira sessão é mais voltado para as universidades aqui é muito mais voltado pela articulação entre os coletivos cooperativas da assessoria técnica e o o poder local seja programas instituições de financiamento etc e para isso sem mais demoras vou passar a palavra ao camarada e amigo Bernardo Amaral que pode ter os seus dez minutos eu vou ser aquele chato que assim quando estiver a acabar vou dizer portanto força Bernardo Olá a todos obrigado Nuno pela iniciativa de nos juntarmos aqui discutirmos o que é assessoria técnica eu sou arquiteto formado pela Faculdade de Catópolis no Estado do Porto e estou atualmente a fazer um doutoramento em Colimbra o tema do meu doutoramento é justamente a relação da arquitetura com a militância e do arquivismo político e de que forma é que isso se articula ou de que forma é que isso até transforma as relações da produção dos arquitetos e a produção do conhecimento arquitetónico os dois casos de estudo substanciais são justamente uma assessoria técnica brasileira neste caso é a usina e a assessoria técnica há um termo exclusivamente brasileiro que nós eu e a Nuno e a Lara e a Jacinta importamos depois aqui para a nossa proposta futura e outro caso de estudo interessante é o caso da Catalunha da cooperativa de arquitetos LACOL em ambas as situações há aqui uma procura de redefinir a maneira de trabalhar tanto internamente assim como com a população não sei se isto foi só uma apresentação não sei se já estás a contar os 10 minutos Nuno Ok Pronto eu vou partilhar então o meu ecrã eu vou falar então de fazer uma pequena introdução a Ok compartilhar aquilo que é tem sido a minha investigação sobre sobre está bem Ok Portanto esta apresentação vai-se focar sobre aquilo que tem acontecido em Barcelona nos últimos 5 anos sobretudo desde o momento em que é provada uma legislação das cooperativas de habitação na Catalunha que permite ensaiar um novo modelo de cooperativismo de habitação um modelo que será sobretudo reivindicado pelos movimentos de direito de habitação e que vai ser usado sobretudo para combater a especulação imobiliária Portanto esta apresentação divide-se em 3 pontos uma é a explicação do modelo das cooperativas de inserção de saúde o segundo ponto é a articulação com o poder público local e o terceiro ponto é a própria assessoria técnica e como é que ela se organiza Pronto em primeiro lugar esta é a ideia do modelo da cooperativa de habitação excedência de uso é um modelo de cooperativa que prevê a gestão coletiva de uma propriedade e a sua excedência de uso ou seja ao contrário de outros modelos cooperativos que apenas focam na promoção do imóvel depois este é vendido ou acaba de ficar como propriedade privada privada do dono do apartamento aqui nunca há propriedade privada a propriedade fica sempre no campo da coletividade ou seja a propriedade é coletivizada e depois cada apartamento é chamada uma unidade de convivência é o termo que é utilizado e é depois gerida da forma coletiva vou passar à frente este modelo é no fundo é promovido pela associação sós para a CIVIC é um modelo que é inspirado no Andel modelo Andel da Dinamarca que existe desde 1911 e que por exemplo no caso de Copenhague é responsável por 30% da habitação de Copenhague é sustentada neste modelo Andel e também tem outra referência importante é as cooperativas uruguaias sobretudo a cooperativa FUCVAM a Federação Uruguai de Cooperativas Desivendas em Ajuda Mútua vai ser fundamental também para influenciar o movimento da artesia técnica brasileira aliás conta-se a história no Brasil de haver um dos arquitetos que chega a um gabinete com um vídeo da FUCVAM dos meus cooperativas em construção e fica fascinado então isso acaba por passar entre vários arquitetos e institui-se assim esta ideia das assessorias técnicas como arquitetos engenheiros assistentes sociais educadores que trabalham com a comunidade para a comunidade de uma forma horizontal não hierárquica e desde o primeiro momento desde a conquista do terreno até ao nível de financiamento à promoção do imóvel e depois durante toda a gestão da obra inclusive depois na gestão do edifício bom isto é um são infogramas feitos pela software civique em que explica ao usuário comum a quem não conhece as vantagens deste modelo portanto eles aqui falam a diferença que é um modelo que está entre a propriedade privada e a propriedade pública portanto é uma propriedade coletiva que é gerida de forma democrática enquanto que a propriedade privada cada um faz o que quer e na propriedade pública os utentes são meramente inquilinos portanto da Câmara Municipal do Iru no caso português pronto das entidades públicas enquanto que a propriedade coletiva permite uma autonomia na gestão e na manutenção do imóvel e isso é uma das vantagens outra coisa importante é a questão da cedência de uso que não é nem uma compra nem um aluguel ou seja cada membro da cooperativa ao fazer parte da cooperativa da habitação nós imaginar são 20 pessoas paga um depósito inicial e depois cada prestação mensal é no fundo que responde ao empréstimo que é feito à cooperativa como entidade coletiva no momento em que alguém quer sair da cooperativa recebe de volta o seu depósito e há outra pessoa que está em fila de espera para ocupar o seu lugar isto funciona ou tem funcionado em Barcelona desde 2015 normalmente as cooperativas de presença de uso muitas vezes acabam por funcionar sobre o direito de superfície de uma propriedade ou seja a propriedade nem sempre é comprada ou vendida pela cooperativa é cedida também do direito de superfície quando é o caso de uma propriedade pública durante 75 anos portanto é um período longo e durante esses 75 anos essa propriedade está e é gerida por essa cooperativa de moradores de forma coletiva pronto só se certifica então esta primeira associação que consegue depois também desenvolver um modelo estuda este modelo e acaba por conseguir implementá-lo a partir de 2015 e é uma forma também para a associação de implementar outros valores valores oriundos do cooperativismo do movimento cooperativista e da economia solidária na qual estão ambos na qual está integrada portanto há aqui estes princípios que na página podemos ver propriedade coletiva de serviços cooperativos auto-justão e comunidade ou seja a forma de empoderar a comunidade nas decisões daquilo que diz respeito à sua habitação e não só de forma privada mas coletiva a acessibilidade a habitação acessível inclusiva isto é muito importante porque no caso de Barcelona em particular há uma especulação exagerada da propriedade e o direito à habitação é um tema muito forte porque claro com o turismo tornou-se quase inacessível à habitação depois há a ideia da republicabilidade deste modelo e integração no mercado social o mercado social é uma figura desenvolvida pela CHESH a rede de economia solidária ou seja a rede de economia solidária tenta implementar um modelo económico alternativo ao modelo em vigor que é um modelo ligado ao cooperativismo e a empresa de agentes têm fins lucrativos e por fim a sustentabilidade bom o acesso ao terreno já já decidi que diferencialmente as cooperativas negociam uma renda pelo direito de superfície de um terreno isso é um modelo que tem sido utilizado pelo poder local como poder local portanto a Autarquia de Barcelona cedeu já cerca de 10 direitos superfície a 10 cooperativas duas delas inicialmente foi a educação direta digamos assim e as outras por concurso e o financiamento que é um dos temas mais complicados e mais difíceis cada caso é um caso cada cooperativa de moradores define como é que vai ser o seu modelo de financiamento mas recorrem sempre exclusivamente neste tipo de projetos há um princípio de recorrer sempre a cooperativas portanto a cooperativas de crédito no caso de Barcelona a afiar a Banca Ética e a CUP57 estas cooperativas são bancos no fundo que não têm não estão no mercado de especulação financeira não é e tentam desenvolver produtos de crédito estáveis e sustentáveis e outra parte o financiamento é feito pelo depósito inicial dos moradores dependendo dos casos e do custo este depósito pode ser de 5 a 20 mil euros por unidade de convivência este caso é um caso e aqui não há não há regras de qualquer maneira é também definido o modelo de financiamento em função daquilo que eles podem pagar mensalmente como renda e nas cooperativas que eu tive a oportunidade de ver as rendas andam entre 400 e 600 euros por mês para apartamentos T1 T2 o que é relativamente baixo a legislação pronto realmente é a partir de 2015 que a alteração da lei de cooperativas permite Bernardo acelera um bocadinho ok pronto vamos então acelerar há dois projetos em 2015 349 e Laborda que são os dois projetos pioneiros do modelo de sedência de uso hoje em dia em 2020 contabilizam-se já 46 projetos cooperativos na sedência de uso só para dar uma ideia da expansão do modelo nos últimos cinco anos são três projetos tipo portanto o PC da 49 eram 5 fogos é um projeto de reabilitação de uma casa Laborda 28 fogos desenvolvidos pela LACOL e Labalma é outro projeto que está agora em estado de finalização com 20 fogos são todos em direito de superfície do que é dado da cidade de Barcelona a articulação com o poder público local aqui é muito importante porque em 2015 e 2019 Ada Colau vence as eleições de Barcelona e é justamente porta-voz de um movimento de direito à habitação portanto tem aqui um papel fundamental depois na sensibilidade que vai ter estes movimentos cooperativos pelo direito à habitação portanto uma das prioridades realmente é a luta pelo direito à vivenda a luta contra a especulação a regulação dos preços dos alugueres e para além disso tudo vai criar também um departamento de economia social e solidária que terá um papel decisivo na produção de competências de habitação em excedência de uso pronto como exemplo são as duas licitações públicas para o direito de superfície de direito de propriedade em 2016 e 2019 e a promoção pública do modelo de cooperativas em excedência de uso depois há outro aspecto muito importante que é o convênio património de cidadão que permite contextualizar direitos de superfície de propriedades públicas entidades civis agentes de cidadania com associações que foi o caso de Cambaió a que foi dado o direito de superfície de 75 anos da nave 11 do recinto de papel já vamos lá fazer o que é Cambaió era um terreno de cerca de 9 hectares que estava abandonado havia muitos interesses imobiliários em desenvolver propriedades e a população organizou-se e reclamou para si este espaço de acordo com o que estava previsto no plano geral multiplicado de 76 que era espaços verdes e equipamentos públicos então através de um processo autogerido e com o apoio do poder local ou seja a autarquia de Barcelona acabou por deixar que esta plataforma de cidadãos desenvolvesse projetos de bibliotecas autores comunitárias auditórios etc e será nesse terreno depois que nasce a cooperativa de mudadores de lá volta vamos Bernardo finaliza pronto este é o projeto do proparque Canbayó ou seja no fundo é uma maneira de demonstrar como este tipo de reivindicação com o poder local acaba por ter um resultado positivo vou falar então sobre a assessoria técnica até que tenho Nuno já foi mas fala já foi pronto vou passar as imagens vou falar de LACOL ou seja no fundo não há a figura da assessoria técnica mas no quadro deste ecossistema cooperativista começam os arquitetos a organizar-se enquanto cooperativas portanto LACOL é uma cooperativa de trabalhadores associados são 14 nascem muito desta luta de reivindicação por Canbayó começam a trabalhar e a perceber modelos de organização autogeridos assembleiares etc e estão aqui alguns diagramas que eles fizeram para o projeto de Canbayó aqui temos o projeto pela aborda com a participação dos habitantes a Assembleia Geral é sempre o órgão soberano de decisão pois há várias comissões de trabalho e equipas são imagens do projeto que eu não vou falar agora não vou discutir o projeto e aqui a organização interna de LACOL que é algo que me interessa e o que eu estou a estudar justamente é a forma como os arquitetos implementam esta cultura da autogestão e do cooperativismo na maneira da organização interna enquanto força de trabalho portanto tem estas três tem a Assembleia Tribuncial Assembleia Semanal e depois vários eixos de trabalho diferentes se quiserem eu posso explorar melhor e esclarecer melhor depois nas perguntas que eu não quero tirar mais tempo e pronto e obrigado boa verdade muito bem depois se a pessoa tiver mais perguntas Heitor nós não nos conhecemos ainda prazer estás pronto? estou força obrigado eu vou precisar de dois minutinhos adicionais porque eu tenho alguns problemas com o português portanto tenho essa licença adicionada eu sou Heitor sou arquiteto sou espanhol não sou catalão ninguém é perfeito mas eu pensei quando falei com o Nuno eu disse eu não sou não sou catalão e ainda por cima não sei nada sobre cooperativas e pensei que o meu contributo podia ser mais do que aquilo que está a ser feito na Catalunha é o que é que eu tenho aprendido convosco porque eu vim para fazer uma estadia no hábito da minha tese de doutoramento uma estadia há três meses há oito anos portanto já dá para ser uma pessoa persistente lembrei quando falaram desta questão quando convidaram para esta sessão eu lembrei-me de um livro este aqui um livro que foi escrito chama-se no coração da besta as limitações dos governos da mudança e queria falar sobre isto muito rapidamente porque às vezes nós quase que mitificamos o que acontece porque lá fora não valorizamos o que acontece cá em Portugal e eu acho que é bom também valorizar o que acontece cá em Portugal há uma frase que me chamou muito a atenção do livro que diz por que é que nós escrevemos este livro que dizem porque nós começamos com podemos sim podemos era um monte depois diziam podemos ou seja havia aí uma dificuldade que é uma pessoa que não entra dentro da máquina do Estado com um conjunto de leis e com um conjunto de regras que já existem por mais que uma pessoa queira tenha algumas limitações que vão para lá da ideologia Heitor estás a ouvir boas intenções estás-me a ouvir Heitor está a cortar um pouquinho estamos a ouvir está a cortar um pouquinho estamos a ouvir mas às vezes corta e congela não sei se e é geral não é deve ser da tua internet ou assim uma ligação qualquer não sei se desliga a tua câmera Heitor acho que vai melhorar talvez eu ia pedir isso se calhar a todos não faz diferença não é a ligação do Heitor então pronto desliga a câmera Heitor e o resto pronto podes continuar Heitor cadê foi abaixo Heitor de lá se não estás com o microfone desligado ele está aqui eu acho que ele foi abaixo não sei deixa-me ver aqui os participantes foi abaixo sim não está vai voltar aqui está ah ah Heitor pronto tenta agora vai foi a vida Anitta tenta tenta desligar a tua câmera Heitor está bem desculpa lá assim ouve-me melhor sim força conseguem ouvir melhor sim pronto então muito rapidamente vou contar uma história em três pontos eu acabei o curso em 2008 e imediatamente tive a sorte de começar a trabalhar na faculdade de arquitetura para prestar assistência técnica a uma comissão de moradores no Acabañado que é um bairro de Valência que era a minha cidade naquela altura a comissão de moradores queria parar realizar um projeto da Câmara que consistia num programamento de uma avenida a partir do bairro do Acabañado e que ia dar na demoração de mil seiscentos e cinquenta e uma casas os moradores organizaram-se tentaram parar o projeto primeiro falaram com um conjunto de juristas não dava para dizer que o projeto era legítimo tenho a dizer que o projeto era ilegal e havia duas vias havia urbanística e havia patrimonial a via urbanística não deu portanto a única coisa que se podia fazer era utilizar as ferramentas que existiam era provar que o projeto de programamento da avenida era a exporiação do património a partir daí entramos em cena um conjunto de técnicos a partir da universidade e o nosso papel foi provar que aquele conjunto histórico era patrimonial o nosso terreno de batalha foi esse foi provar que aquilo era patrimonial começamos a trabalhar um conjunto de arquitetos urbanistas sociólogos e havia mais ou menos uma base em comum ao trabalho de todos nós queríamos fazer um projeto que tivesse a ver com as características e com a identidade do território em vez de fazer simplesmente um programamento de uma avenida e deitar tudo abaixo e queríamos fazer um projeto para as pessoas que viviam naquele território em vez de expropriar realizar as pessoas e trazer pessoas novas para viver nos blocos mas havia uma contradição gigantesca que era que nas nossas propostas ou no trabalho que nós fazíamos não identificávamos a pobreza urbana como parte da identidade daquele território e não se identificavam as famílias ciganas que viviam muitas vezes em situação ilegal nas casas como moradores legítimos daquela zona naquela altura resolvi deixar o meu trabalho na faculdade passei a trabalhar com a comunidade cigana de Gorla e aqui aprendi duas coisas a primeira que há que há batalhas que se podem ganhar desde que se tem acesso à área técnica a comissão de moradores conseguiu paralisar os planos porque se conseguiu provar que aquilo era património mas também que nem toda a gente tem cobertura pela assessoria técnica porque a consequência de declarar aquela zona como área de interesse patrimonial acabou por conduzir a exposição dos ciganos da zona onde eles viviam paradoxalmente primeira lição que eu retiro daqui a comunidade cigana o que reclamava era o património a valorização do património ou seja reclamava alguma coisa que não era a que mais nos convinha não pediam educação não pediam habitação não pediam saúde não pediam emprego pediam respeito ao património portanto a técnica e as ferramentas que existiam não davam cobertura a todos primeira nota que eu queria reter daqui segunda parte da história já no Porto 2015 tenho a sorte da Junta do Bom Fim me confidar apresentar uma proposta em matéria de habitação e eu aí a ideia mais forte que eu tinha era nós temos aqui de criar um coletivo um coletivo de pessoas que defendam interesses que sejam bons para cada um dos integrantes do coletivo não como no caso da comunidade cigana que reclamava a valorização do património e a custa de reclamar uma coisa que não a protegia diretamente é que vai perder o seu lugar na cidade aqui a ideia era muito simples eu explico sempre o projeto Natura era o projeto o Habitar Porto e a ideia a base era a seguinte os problemas de um proprietário que tem uma propriedade e não consegue reabilitar porque não tem capitais os problemas de um inquilino que procura uma habitação a custo justo e não encontra porque as casas estão caras e os problemas de um técnico que gostaria de trabalhar de uma maneira diferente não são três problemas diferentes são três manifestações do mesmo problema que é que não estamos a usar as ferramentas que existem de uma maneira útil para todos portanto a partir daí começamos a trabalhar com a Junta do Bom Fim abrimos um gabinete de atendimento para explicar as pessoas os programas que existiam para encaminhar para as melhores soluções para acompanhar durante o processo e a partir daqui a primeira surpresa que nós tivemos foi que às vezes os protagonistas pela luta ou pelo direito à cidade são protagonistas dos quais não estamos à espera apareceu uma senhora a Dona Fátima proprietária de uma ilha que e ela disse-me o que eu quero passar o patrimônio a família tinha a ilha aqui e ela quando entrou no gabinete a primeira ideia era eu quero passar o patrimônio a família e depois de alguns anos de trabalho com ela ela já afinou o contexto o conceito ela dizia eu quero passar o patrimônio a família mas com pessoas dentro e com pessoas que possam pagar uma renda que lhes permita viver no Porto porque agora nem toda a gente consegue viver no Porto esta senhora a Dona Fátima prova que às vezes os atores da mudança são aqueles de que não estamos à mesma espera é a nossa Adriana Correa de Oliveira não é sempre que resiste é sempre que diz que não neste caso a Dona Fátima disse que não à venda da ilha recusou a venda da ilha por quase um milhão de euros e ainda estamos à espera de conseguir apresentar uma candidatura para reabilitar a ilha terceiro ponto e com isto já acabo nós tentamos construir um coletivo de inquilinos proprietários e técnicos que conseguissem trabalhar juntos para um bem comum dos três mas a certa altura percebemos que não dava não dá com um coletivo para além de provar que é possível fazer as coisas temos de fazer as coisas sem que ninguém fique pelo cano as soluções devem ser sustentáveis e acessíveis a uma maioria isto exige passar do coletivo ao público e é o ponto onde nós estamos neste momento neste momento estamos a trabalhar no espaço entre entre a junta e a câmara entre a câmara e o Iru entre o Iru e a Seru entre a Seru e a faculdade entre a faculdade e a junta e é neste jogo de ping-pong que nós estamos vou acabar com uma ideia muito com um exemplo e uma ideia um dos exemplos que eu tenho e aliás vi que estava por aqui uma das protagonistas que é a Jacinta a partir da faculdade lançamos um projeto que se chama arquitetos de família que tenta ajudar as juntas de feresia a qualificar as intervenções que eles fazem sobre o património e em simultâneo tenta qualificar os jovens finalistas da FAO para ter um contato com a realidade e que sejam técnicos com mais competências com mais sensibilidade eu posso dizer que 30% das pessoas que passaram pelo workshop estão a trabalhar já dentro desta área mudaram a sua área de interesse estão a trabalhar dentro desta área construção de habitação a custo justo três conceitos com os quais eu queria acabar primeiro o poder não reside no único ponto pessoa ou instituição o poder circula é uma relação e isto exige uma certa responsabilidade da nossa parte porque nós temos a obrigação de criar relações novas e fazer com que a informação e o conhecimento circule entre as pessoas isto é tudo ou menos fácil porque acho que nós temos a obrigação de eu confio muito no nós e o eles eu acho que nós temos de conseguir-se aluzir àqueles que pensam diferente para conseguir atingir uma solução que permita concretizar o direito à habitação isto é muito complicado porque não se obriga a sair da nossa zona de conforto mas é essencial aprender com os que pensam diferente de nós a terceira ideia acabo já acabo já sim é que a gente vai ter que falta um minuto e pouco o link está a dar o berro a gente vai ter que mudar de link é só para avisar também 30 segundos ok 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 força o que eu aprendi é que para além de agir com as ferramentas que já temos e podemos estar a pedir aqui a revolução mas não faz falta temos de usar as ferramentas que existem agora por imperfeitas que elas sejam mas outra coisa que eu aprendi convosco e com os técnicos e com os políticos e com a malta da função pública com quem tive a sorte de me cruzar é que também podemos agir sobre as próprias ferramentas uma última nota para além de dizer que há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz que não também acho que faz falta alguém que resiste e que diga que sim acho que dizer que não e opor-se a tudo é muito fácil e compreendermos com coisas que não são as perfeitas não são acidílicas mas são as que fazem falta neste momento e neste contexto específico e mais do que assistência técnica eu recomendo insistência técnica assistência técnica boa pronto acabei olhem obrigado Heitor desculpa lá ter que isto pronto o Zoom apanhou-nos aqui e nós vamos ter que mudar de link eu já me mandei para o mesmo e-mail e copiei aqui no bate-papo está bem desculpa lá acontece aqui uma coisa Nuno é que tu mandaste para o link da Rede H mas eu já mandei para todos os participantes ok ou seja os conferencistas os oradores pronto já receberam o problema é que eu estou sempre a usar este Zoom da minha faculdade para tudo e mais alguma coisa reuniões para além das aulas e ele já deve ter detectado aqui e ele já deve ter e ele já deve ter